Salve, salve galera, Moto Filmadores UK Vídeo noturno de MT-07 pra vocês Vai vendo Estamos passando aqui pela Westminster Bridge Road Big Bang ali na nossa frente London Eye London Eye tá já TPM, tá vermelha Então rapaziada Esse vídeo aqui é pra provar pra vocês Que nós vamos continuar com o canal do jeito que ele é antes Entendeu? Esse novo estilo de vídeo que vocês viram aí Não se preocupe, isso aí é só mesmo uma inovação Vou continuar com o canal do jeito que ele é Ó, agora vocês podem ver, ó 9h20 da noite O que você tá fazendo, Rafael? Dando um rolêzinho? Não, tô indo ali buscar meu amigo cabeçudo Que vocês sabem, recentemente roubaram a moto dele aí E ele tá andando uma moto do seguro Não é seguro não, é alugada lá da Omega Bikes E... E nós é cabuloso, hein Nós chegamos infiltrando mesmo, hein Bixi Maria Batendo em nós, nós faz o claim, hein Mas enfim, rapaziada É, o Blemmer foi entregar O Blemmer é o cabeçudo, né Vocês conhecem ele como cabeçudo Ele vai entregar a motinha que tá alugada lá Porque ele comprou uma outra E amanhã a partir das 8h da manhã Essa moto que ele tá alugada lá Não tem mais seguro Porque ele vai trocar o seguro pra moto nova Então, ele tem que devolver a moto hoje Porque a partir de amanhã Ele não pode mais andar com ela pela cidade, né Sem o seguro E não tem ninguém pra vir buscar a moto aqui na casa dele Lá pra levar pra oficina O que que acontece? O cara vai levar a moto que ele comprou nova na casa dele hoje Porque ela não tem seguro Ela tem que ir na van E ele foi lá entregar a moto Na casa de um funcionário da Omega Bikes lá, né Lá do Ercílio E ele tá de a pé, né, cara Ele pediu pra mim ver se eu podia buscar ele Eu normalmente acabo 9h da noite O combinado era eu, depois do serviço, passar lá e pegar ele Só que o que acontece? Eu saí mais cedo um pouquinho hoje Porque eu fiz umas viagenzinhas até bacana Cheguei em casa mais cedo E eu falei pra ele Se ele fosse realmente precisar da carona Podia me ligar que eu ia lá buscar ele Como eu tava em casa Já no... Já tive a opção de pegar a MT-07 Eu falei, aproveitar então que nós estamos de MT-07 Pra gravar um videozinho pra galera aí Trocar até uma ideia relacionada aí Ao estilo de vídeo aí no canal Então é isso aí, rapaziada Nós vamos manter o mesmo estilo de vídeo aí Vlogzinho durante o nosso dia a dia de trabalho Inclusive hoje eu gravei alguns vídeos Eu vou até soltar aí depois desse aqui Eu fui testemunha de um acidente que aconteceu Eu gravei o cara caído no chão lá, mano E também tem um vídeo que eu gravei Meu amigo na Titãzinha Vídeo tudo noturno Mas é tudo pra trocar uma ideia Em cima da motoca Do jeito que vocês estão acostumados aí Estamos passando aqui em frente ao Palácio de Buckingham Vai vendo Tá vazinho, cara É até estranho passar aqui Não tem ninguém aqui Mas pessoal É... Muito obrigado pelo apoio no novo estilo de vídeo Como eu tô falando aqui agora Vamos continuar Nesse novo canal Com esses novos estilos de vídeo Porém também vamos continuar com o vlog Do dia a dia que nós faz aí Beleza? Não se preocupem Tem estilo de vídeo pra tudo quanto é gosto Se você gostou do novo estilo Beleza, muito obrigado Já agradeço desde já Se você não gosta Não assiste Simplesmente assiste o que você gosta Se tem um... É nóis Canal Motifirmadores do Caio Pra todos os gostos Pra todas as idades Não tem restrição de pessoas Não tem restrição de idade Não tem restrição de classificação nenhuma Aqui nós gravamos pra todo mundo assistir É homem, é mulher É moleque É mais de idade Nós estamos Junto e misturado Rapaziada Eu simplesmente conto com o apoio de todos vocês aí Pra me ajudar a chegar a 40 mil inscritos Até final de fevereiro É a meta rapaz Nós temos que cumprir essa meta Ah moleque Não, eu tô zoando galera Esses números com certeza estão aumentando bastante Mas vão vir automaticamente Mas com certeza se vocês puderem dar aquela ajuda Como vocês já estão dando Estão chegando pessoas pra caramba Quero agradecer as novas pessoas Estão chegando aí no canal Queria mandar um salve ao Donas 46 Bicho Moto filmador Numa... Numa GX10 Minha língua trava Na hora de falar esse nome Tá ligado? A Kawasaki GX10 Cara é nada Só pra caraca Então ele Lá no Brasil Ele tem essa moto E ele tem um canal Moto filmador Fiquei prestigiado De ele mandar um salve pra mim Eu fui no canal dele Visitar através do Motoka Vlog Que compartilhou lá no Facebook E vocês estão ligados Quando alguém que eu acompanho Que eu gosto muito Indica algum canal Eu vou lá conferir Porque com certeza é coisa boa E eu gostei muito do canal E por surpresa No vídeo que o Motoka Vlog compartilhou O cara mandou um abraço pra mim lá E até mencionou meu canal lá Eu fiquei muito surpreso Eu comentei lá E ele falou que já acompanha meu canal Desde a época que eu tentei salvar os caras De roubar a moto lá Então mano É nós Tamo todo mundo junto Nós Motoka Vlogs Nós... Eu Motoka Vlogs Nós tá fechadão Juntão aí É um falando do outro nos vídeos Outros motofilmadores O Ibra da F16 também Sempre manda aquele abraço pra mim Lá no Facebook Direto lá Compartilha meus vídeos O Kirk Silva também Recebi um abraço do Tio Coz Lá dos Estados Unidos Mencionou meu canal Mandou um abraço pra nós aqui de Londres Falou assim Que nós estamos bem-vindos Lá na Califórnia Não é? Que eu falei pra ele Que eu tenho o sonho de conhecer os Estados Unidos E eu até andei conversando com ele Pelo WhatsApp E falei que eu quero ir lá Simplesmente pra conhecer ele O Filipinho Soares também Então através do Youtube A gente vai fazendo as amizades E com certeza é um ajudando o outro E é nós galera Tamo junto E vocês aí Nosso público Fico feliz demais De poder produzir conteúdo E trazer informação junto com isso E poder ajudar as pessoas Certo rapaziada? Tamo juntão Fechadão Fiquei muito feliz com o resultado Do novo estilo do vídeo Com certeza tiveram as pessoas Que não gostaram Lógico As pessoas estão acostumadas A acompanhar um estilo de vídeo Num canal de moto Quando é fé Faz um vídeo completamente diferente Falando do assunto de Londres Somente né As pessoas as vezes Assistem meu canal Sem ter intenção de vir pra cá Somente pra conhecer as paisagens E tal Quando eu fico na frente da câmera Falando abobrinha Muita gente não vai esperar Esse tipo de vídeo né Então automaticamente As pessoas não gostaram Mas eu tive um bom retorno Muito mais pessoas gostaram Com certeza Eu vou continuar fazendo Esse novo estilo de vídeo E continuo falando Se você quiser participar Perguntas e respostas No novo quadro Que eu vou criar lá MFUK Responde Siga no Twitter Manda lá sua pergunta Na hashtag MFUK Responde Que eu vou estar selecionando Algumas perguntas Pra nós Fazer o vídeo pra vocês Beleza rapaziada Então é isso aí Só esclarecendo E trocando aquela ideia E agradecendo pelo apoio de vocês Bora Cretina É nóis que vula